Mas é pouco isso. Sim. Você precisa de muito mais do que só vender pipoca. É. Isso é para lembrar as pessoas que a vida dela, apesar de ser uma vida de luta, é uma vida de sonhos. Isso tudo que está aqui em cima, que vocês estão vendo, é esforço dela. Isso é que vai dobrar, vai triplicar, vai quadruplicar. E precisa da ajuda das pessoas para que isso possa evoluir. Não é apenas o sonho dela, é a realidade dela que a gente pode ajudar. É a realidade dela que a gente pode transformar. Você não quer muito isso? Sim. E o que você daria de recado para essas pessoas para te ajudar? Como é que você pediria para essas pessoas te ajudarem? Gente, eu preciso que me ajudem. Eu preciso que me apoiem para eu poder realizar o meu sonho. Muito bem. E a gente vai correr atrás disso, não vamos? E aí, Juliana, o que você pode falar para as pessoas, olhando para aquela câmera ali e pedindo isso aí também? Olha, eu peço a ajuda de vocês, quem possa ajudar. Não precisa ser muito, pode ser o pouco, porque se um ajudar, o outro ajudar, o pouco se torna muito, quando é muita gente ajudando. A gente não tem pouco gasto, a gente tem muito gasto, porque o sonho dela não é um sonho barato. Só que eu também não vou desistir do sonho dela. É roupa, é uniforme, é alimentação, é passagem, é competição, é tudo. É um gasto muito grande. E eu sou sozinha, eu não tenho como fazer sozinha. E eu acho que juntos, a gente somos mais fortes.